Olha o Sanches, girou bem, tocou pro Valdívia, tem a chance do segundo! Gol, Valdívia! Gol do Chile! Ao estilo que o torcedor brasileiro, que o torcedor do Palmeiras, esses conhecem muito bem esse jeitão, meio amalucado de comemorar gol, Valdívia! Se o Chile tá em casa, faz o torcedor se sentir confortável na Arena Pantanal! Que girada, hein? Que girada! Do Sanches e o Valdívia livre, dominou! Dá uma olhada, ó! Dá até tempo de olhar! Olhou pro goleiro, meteu pro fundo do gol! E um belo gol de Valdívia, camisa 10! São só 14 minutos...